O período de chuva mal começou em Pontes Lacerda e a situação em algumas ruas, principalmente aqui na rua Teodomiro Rodrigues de Souza, no centro da cidade, é essa aqui ó, esgoto correndo a céu aberto, bueiros entupidos e na chuva da tarde desta quarta-feira a situação ficou ainda caótica. Olha lá Sandro, mostra pra gente, olha só, um verdadeiro rio aqui na avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, no centro da cidade, por pouco a água não adentrou as residências, a nossa equipe foi solicitada aqui por uma telespectadora para mostrar esta realidade, esta situação, olha só, não suportou ali a vazão e acabou só jogando tudo pra fora, isso ali é água de esgoto, viu gente? É água de esgoto correndo a céu aberto aqui na rua, na avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, aqui no bairro centro de Pontes Lacerda. Esse veículo inclusive, durante a chuva acabou ficando, olha lá, totalmente atolado ali, sem condição de sair. Vem comigo aqui Sandro, vamos mostrar aqui também um outro bueiro, que é de responsabilidade da empresa Águas de Pontes Lacerda. Olha só, eu acredito que a conta de esgoto está chegando certinho, mas olha as condições, sem condição, olha lá, esgoto saindo ali e correndo pela rua, o mau cheiro, muito forte aqui no local. Infelizmente, isso aconteceu logo após a chuva desta quarta-feira, na tarde desta quarta-feira e a situação é essa aí, esgoto correndo a céu aberto, os moradores estão na bronca aqui na área central de Pontes Lacerda. Então, aí eu estava trabalhando ali, saí e vi o trem ali, aí não tem como, né, estraga o veículo da gente trabalhar, aí tem que ver, a firma vim tirar meu carro dali, né, que fez isso aí, está mal feito esse trabalho aí, olha aí, olha o jeito que está ali. Toda vez que chove é dessa forma que fica a rua aqui? Primeira vez, olha, esse mexeu aqui, primeira vez isso aí eu estou vendo, eu estou, acabei ainda de chegar da fazenda ali, estou vendo isso aí agora, estava ali trabalhando ali, fazendo um barracãozinho ali agora, aí estou vendo como que eu vou tirar ele dali, né, ou a firma, se puder vir tirar ele dali, olha aí. Prejuízo, prejuízo para mim, né. Tem águas de Pontes Lacerda e também, é claro, a Secretaria Municipal de Obras aqui de Pontes Lacerda para que tome providências, né, em relação a essa situação, os moradores não merecem passar por isso. A rua está completamente alagada e somente é o início das chuvas, né, o período de chuva ainda mais forte ainda vai vir, né, e com certeza a situação vai complicar ainda mais. Com certeza que os moradores pagam esgoto, né, juntamente com as faturas de água todos os meses e eles também não merecem um serviço mal feito como está sendo realizado aqui nessa rua, na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, aqui no centro de Pontes Lacerda.